Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa campanha de astúries aqui no canal do Aki, é mais um prazer de vocês comigo E eu confesso que eu estou com medo desses soldados aqui Eu vou tirar eles daqui agora, porque eu acho que vai dar ruim Vai gritando aí Eu acho que esses soldados aqui vão correr atrás deles Ah, definitivamente vão Com certeza vão Ah, ok, pera, what? Não Ok Retomei isso aqui, beleza Você está vindo para cá, imagina eu Vou deixar você travar a movimentação e nós vamos pegar você Beleza Yep Vai vir para cá e vai vir para cá É isso É o Kauan que está ali, que é um dos meus melhores líderes, com certeza Então let's go Isso aqui eu vou ficar de olho também É que o cara resolveu correr Hum... não é uma boa briga Essa aqui é uma boa briga Stack wipe, hein Stack wipe Não, não é Não, não é Não é, não Não é, não Ok What? What? Que vento é esse? Cara, meus soldados não sofreram nada Só alguns mercen... não, alguns mercenários sofreram Ok Ok Ok, alguns mercenários sofrendo Eu quero parar de gastar manpower nessa brincadeira aqui Já tá chato, já Oh, maior louco, se entrega aí, vai Volta pouco Um garpe de siege aqui e se entrega Pronto Eles voltaram Que filhos da mãe Vamos ficar aqui, zoando O rolê Inclusive tem 16k de exército ali, que é perigoso Ué, que safados Eu não vou colocar meus soldados em montanhas Prefiro bater em retirada Mamelux, e aí? Algum lugar foi mudado pra protestante Sabe-se lá por quê? Nós esquecemos de investir aqui Ainda bem, né? Ainda bem Que a gente lembrou agora Ok Ah, e você? Come on Não ainda Provavelmente vou precisar de mais uma batalha Quantos homens de frente eu tenho? Eu tenho 22 Mais do que ele Ele tem 10 canhões Eu tenho 5 Será que vai dar certo essa guerra aqui? Provavelmente ele já tá andando de outro lugar aqui Não, eu não quero dar porcentagem de terra Não vai rolar Essa batalha aqui vai dar bem Beleza Só não queria gastar manpower nessa brincadeira Tudo bem, whatever Só pra aumentar meu war score mesmo Yips 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 Boa Quanto de coalizão isso que vai me dar? Muita Inclusive com os outros derps E inclusive com a Inglaterra Inglaterra Meu tratado de paz com você Por 3 anos Tá bom Eu preciso do cara do Improved Relations Que não está aqui Obviamente Então vamos lá Deixa eu declarar a guerra nos assecas Não em vocês Mas nesses caras aqui Chalisco vai vir Que é esse cara Aqui Você é aliado Os assecas somente Então isso tá de boa Hello there Declarar a guerra Chama esse cara com o Blizzard Por favor tomem Essas coisas aí Toma pra mim vai Solvar Todos os meus vassalos Attack Mode Escócia Se defenda Vou apagar isso aqui de você E é isso Só vai E agora eu posso fazer meu tratado de paz com esses caras Duas colônias prontas de uma vez Perfeito Eu mandei fazer minha colônia aqui Não mandei? Mandei Esses caras estão com problemas aqui E a França tá fazendo zoeira E de alguma forma ela deu Ela fez dar spawn No importante centro de comércio Nessa região Yey Ok, whatever Uh, what? Uh, what? What? Então tá, né? Isso não me parece uma boa coisa 14 de junho 17 dias É, realmente também parece uma boa coisa Ahn... 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 Ok Ahn... Ufa Tá, eu precisava de um vassalo nessa região Mas não vai rolar Caramba, eu realmente precisava de um vassalo nessa região Tô contando quanto que eu gasto nessas coisas aqui, galera A coalizão não aumentou muito Beleza, a gente vai assim, então A gente vai assim Desse jeito Essa aqui é o tratado de passos O problema é que eu vou ficar Bem overextendido E... Travando uma guerra Ahn... Decisão a tomar Ok, galera Vamos lá Eu realmente preciso fazer Paz com os mamelucos, tá? Porque senão eu vou perder Os soldados aqui Eu não tô afim Enquanto isso Na sala de justiça O que eu vou fazer aqui É colonizar mais algum ponto estratégico Que poderia ser aqui, talvez Ou aqui Talvez aqui Não, não consigo, né? Tem que mandar Nesses lugares Ahn... I don't know Aqui parece ser um bom ponto Ok, vamos colonizar aqui Colonizar aqui Eventualmente a gente pode capturar isso aqui Quem sabe Dar spawn na próxima Na próxima colônia Nessa região Além disso Talvez se fizesse sentido Começar a colonizar Essa região aqui também Pra dar spawn No que seria Como é que é o nome Dessa região aqui mesmo, galera? Ahn... Eastern America Ok Ahn... Vamos lá, galera Eu preciso fazer Eu tenho um problema aqui, tá? Eu tenho um problema Bem grande, na real Eu tô no meio de uma guerra Estou no meio de uma guerra E eu preciso fazer paz Eu preciso fazer esse tratado de paz aqui Esse, exatamente esse tratado de paz aqui E qual é o problema? Qual é o problema desse tratado de paz? Ele me coloca A 114 de overextension Sendo... É, eu tenho um zero nesse momento Menos ruim Deixa eu clicar aqui também Menos ruim, tá? O problema É que Isso aqui Vai me causar infinitos problemas Deixa eu ver como é que tá Minha onda de... Unrest Não existe Beleza Vamos lá Iris or Iris, galera Vamos fazer isso aqui E vamos tentar acabar com aquela guerra Do outro lado do mundo Bem rápido É isso Bom Muito obrigado Mamelux Vou tirar a maior parte desses caras aqui Espero que eu tenha tirado todo mundo Espero que eu tenha tirado Espero Vocês por favor Encostem aqui Deixa eu fazer muito bom em vocês Agora aqui do outro lado do mundo É um problema Porque Eu vou ter que fazer meus vassalos Fazerem as devidas cílias aqui E até esses caras chegarem Vai demorar tipo infinito Fábio Ciquera Ferreira Quem mais? Bruno Carvalho Cuba Porque eu tenho um lugar que chama Cuba Obviamente Quem mais? Acabou? Gusta Games E Imperador É isso Só vem Faça cílias ali E é isso Eu tenho soldado aqui Talvez eu consiga aproveitar Esse cara Vem pra cá Pra Ferreira Só vai Tá E agora eu preciso começar A fazer Core Onde de fato Eu deveria fazer Quartz Tá bom Aqui eu tenho que fazer Core 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 Alexandria Com castelo Pode ser Core Ok Core 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 Essa região aqui Eu não pretendia fazer Talvez Aqui E aqui eu pretenda Esse lugar aqui não Esse lugar aqui não Esse lugar aqui eu vou libertar um desses dois vassalos E entregar essas províncias pra eles Basicamente isso O problema é Meu unrest agora deve estar infinito né É De fato tá Eles Olha eles Assim a gente consegue Mitigar O efeito Do unrest Aqui Aumentando Autonomia desses lugares Aproveitar que eu posso fazer isso Tipo eu não me importo Essas províncias não me darem nada Por algum tempo Basicamente isso Ok 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 Beleza O que que eu vou fazer aqui galera Eu preciso de um lugar pra um forte Aqui seria bom Local defensiveness Aqui também seria interessante Mas ele não bloqueou o que eu quero bloquear Aqui seria maravilhoso Deixa eu tirar Uou Não posso tirar nada daqui Farm state eu não posso tirar Isso aqui é inútil Oh god Não Não What Why Eu não posso construir um fucking Forte aqui Tá zoando Ah sim eu posso Mas daquele jeito não Faz sentido o jogo Faz muito sentido Por que raio de motivo Eu não posso construir Ah não Tá correto Ah Sei lá Deve ser porque eu tô fazendo Core e tá aparecendo O título errado De qualquer forma Vamos fazer um forte aqui E outro forte Em algum outro lugar Aqui depois 800 ducatos ainda Esperar mais um pouquinho Acho que tem províncias aqui Que que tá pra completar Não vai demorar pra caramba né Isso aqui ainda demora Tipo 30 meses 30 meses é 5 anos Vai saber Eu vou abraçar Eu preciso dar embrace nisso Nessa questão Isso aqui vai tirar 14% 97 pontos É quase o próximo nível O próximo nível tecnológico Ok Ok Pode ser Vamos dar embrace Beleza Pra mim que eu levo isso também Pros Autodurps Tranquilo Isso aqui eu não quero nada Defendendo defeito Não precisa Você pode continuar explorando Tá de boa Posso clicar nisso aqui Não quero E o que eu quero fazer Na verdade É garantir grana Oh crap Miss click Juro que foi miss click Juro que foi miss click Ok Eu preciso de um forte Nessa região aqui também Preciso de um forte Exatamente nessa região Ah definitivamente É porque eu estou convertendo Ou fazendo core Ou coisas desse tipo Por isso que eu não consigo Construir nada Nesses lugares Não 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 Tá Eu vou ter que declarar Essa fucking guerra aqui E esses caras vão invadir Meu mundo aqui Basicamente Vara Você é aliado de quem? De Aragão somente Ok Vou chamar Navara E é isso Marque isso Seja o suficiente Para a colisão Parar de se formar Estúdio spread Ok Bem na hora Que eu abra Essa instituição Precisam direto Lá pra minha capital Incrível Ok Depois eu ajeito Esses exércitos Ok Vocês venham Pra essa região De Alexandre Boa Tranquilo Galera Onde a estúdio Está se tornando Cada vez mais difícil Pelas zoeiras É tipo isso Exatamente Tipo isso Os caras resolveram Que ela tinha que ser Mais difícil E pronto O exército Chegou quase morto Aqui Vamos lá Afastar aqueles caras Vocês vão buscar Esses caras Aqui Tem muitos canhões Beleza Perder um de estabilidade Ou perder um de estabilidade Faz sentido Ou um de estabilidade Ou um de estabilidade Vamos perder um de estabilidade Então Porque é muito bom Perder um de estabilidade Quando você está Com a ovelha Extension Tom alto É tipo Maravilhoso Esse cara está sofrendo Atrito Tá Sabe-se lá Por que Deixa eu zerar O atrito Aqui Aparentemente Teve batalha Lá Eu não vi Espera aí Não Espera um tique Perfeito Tá em dezembro Ok Tem o cara Do Improved Lentions Obviamente não São caras inúteis Inclusive Adoraria ter o cara Correto Planes fabricados Yey Como é que está isso aqui Velho Os caras estão ganhando A guerra aqui Tipo Esses caras aqui Estão ganhando a guerra Wtf Corre gritando Famoso Corre gritando Esse exército Que está ok Eu adoraria Exerciar esse cara Aqui se possível Não tenho líderes Para isso Posso Dar tech Militar Ap 797 pontos Talvez valha a pena Vamos fazer isso Novativeness 2 Ok Quero E agora Essa tecnologia aqui É o que vai fazer Toda a diferença Do universo Para a gente É ela Que eu tenho Que prestar Atenção Tá galera Pro relations Não Caralho Cadê Ok Chegou muito A frente Os caras vão correr Para cá Lá para baixo Façam essas Sears Aqui Libert Desire Do Fábio Siqueira Why not Cajamarca E Musca Não me importa Com Cajamarca E Musca Ok Estão fazendo Estão fazendo Zueira Pode deixar Zueira Estão pegando Essa sede Aqui Pode deixar Porque não vou Fazer nada Mesmo Qualquer coisa Vai Cara Não sobrou Nenhum Exército Meu Por aqui Não A chance Deu Estar Cego Também É grande Tá Isso aqui Acabou Vamos fazer Aquilo Ali Vocês Aqui Deixa Acontecer Deixa Ver se Eu consigo Pegar Escaras Aqui Primeiro Você Thank you very much Vamos aqui Para baixo Agora Aqui Eu não Acho Que eu não Consegui Dar Stack Wipe Aqui Não É Não Mesmo Agora Vai Stack Wipe Zinho Você Vem Para Você Vem Para Cá Vamos Continuar Convertendo Coisas Aqui É Nóis Cara E Esses Sailors Holy É Por isso É Por isso Que eu Estava Sofrendo Coisa Bendito Meu Querido É Porque Eu Esqueci De Fazer Isso Na verdade Nem eu Quero Fazer Muito Bom Eu Quero Deixar Eles Aqui E Vou Começar A Usar Somente Meus Navios Normais Deixa Aquilo Ali Não Posso Né Não Posso Tem que ir lá Dar um Jeito Vem pra cá Vai Mara que não Cai até eu Chegar lá 7% de chance É tipo 100 Né 7% de chance É tipo 100 Não 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 foi 100 Ok Menos Morto Oh Bologna Hello There Ok Vamos fazer Essa Seagia Aqui Rapidinho Ah Ok Continuo Sendo Líder Da Coreia Isso é Bom Beleza Muito Bom Na verdade Posso habilitar Alguma coisa Torianos Of Hittings Interessante Sustion Spread Não Preciso Disso Mais Regiment Dual Lossus Isso aqui É muito Bom Muito Bom Muito Muito Bom E Fora Que Da Unrest Catholic Promise Menos Dois Muito Bom Cure Power Cost Eu Quero Isso Ok Ok Seja O que está acontecendo Vou tirar metade Desses caras Fazer para cá Para parar de sofrer Atrito Deixar o meu Menpower Recuperar Aparentemente Surgiu um cara Ali Deixa eu ver Se eu estou ganhando Essa guerra Aqui ou não Sei lá Acho que não Na verdade Rebels Deu spawn Em cima De mim É ruim Mas não Tão ruim Isso aqui Eu acho que a maior Parte são mercenários Então não me importa Tanto Tem Menpower Tá de boa Então O outro Cara Tem Menpower Tá de boa Peraí Eu olhei Certo Olhei Ok Vocês estão Aqui Recuperando Sailor Tá de boa Também Revoltinha Tá Vamos lá Essa revolta Aqui é ruim Sente população Em Santa Fé Beleza Cara Qual o problema Né Qual o problema Dá para cair logo Por favor Oh God Tá bom Acho que isso aqui Não é tão ruim Não é tão ruim Não Costa Feito Raided Por alguém Alguém fazendo Zoera Valeu Para a Ferreira Até a próxima Meu querido Vou pegar Vou pegar esses caras Novo cardeal Ducatos Ducos 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 Consolidante Naquele cara Ducos Consolidante Nesse Também não pode Desperdiçar O Manpower Dos mercenários São valiosos Para mim Summon Vamos ver Vamos ver o que vai Aparecer Para a gente Manufacturing Isso aqui é fácil Isso aqui é ruim Isso aqui é melhor Quara Você perdeu duas províncias Para os outros derps Ok Ahn Commonwealth Como é que você está Quase 10 favores Você está em guerra Com a Inglaterra Por algum motivo Não acho que vai ter efeito Mas Mas ok Bom saber Perder 50 pontos De tudo Ou ganhar 10 de unrest 10 de unrest Iris Vamos lá galera Por favor Desista dessa guerra Thank you Beleza É o seguinte Vou fazer passos Separados aqui E você Por favor Desista dos seus cores Em mim Você vai me dar Uma boa quantidade De prestígio Uma pena Essa guerra aqui É uma pena É uma pena É uma pena Mas é o que é Eu Não vou pegar Nenhuma província Porque significa Nem significa Tanta Tanta colisão Assim na real É que eu não preciso Dessa província Aqui também Eu vou guardar Eu vou guardar Essa colisão Pra Capturar Outros lugares Tem algum lugar Aqui que vale a pena Essas duas províncias São interessantes Essa província Aqui um pouquinho mais Aqui a galera Já Deixa eu até olhar Isso aqui É que tem muita gente Aqui pra não gostar De mim Tranquilo Nem vou capturar A província Nenhuma não Pra mim tá Mais do que eu quero Eu não quero que eles Quebrem alianças Nem nada Isso aqui vai me dar 10 pontos de prestígio Que provavelmente Vou ficar em 100 de novo Deixa eu usar Esse prestígio Pra diminuir O unrest De alguém Pode ser do Pá Ferreira Por algum motivo Os caras estão Não Eu olhei errado Eu olhei Eficiência Eu queria ver Exatamente o Liberty Desire Deixa eu dar Placade Galera Galera Eu vou encerrar Esse episódio No próximo episódio A gente faz Tratado de paz Eu preciso pensar Um pouquinho Mas que eu Prazer ter vocês Comigo Aquele abraço Do Aka E até mais Tchau Tchau